Bom pessoal, vamos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo falando sobre rádios. Fazia tempinho que eu não trazia aparelho de som aqui no nosso canal. O pessoal tem me pedido muito sobre rádios antigos, consegui mais um exemplar aqui. Não tão antigo assim, mas um rádio bem clássico da Philips. Certamente aí marcou a adolescência de muitos, talvez a infância de alguém. Muitas pessoas vão se identificar com esse modelo, muitas pessoas vão se lembrar de alguns momentos que viveram escutando música num modelo como esse. Então temos aqui hoje o Philips modelo, vamos ver se pega legal aqui o foco, o FW-M35. Esse rádio aqui é da época que começou, que o MP3 era uma novidade na época. Começou a ficar popular o MP3, que era tão falado na época. Aquela febre de gravar CD MP3, se você pegava CD de DVD ou CD normal e enchia de músicas MP3, botava tocar no rádio. Então aqui temos um belo exemplar, em perfeito funcionamento, todo original. Nunca foi aberto, nunca passou por conserto de eletrônica. Temos ainda o controle original dele aqui, também em funcionamento. Trazendo esse modelo aí para lembrar, galera, esse rádio tinha dois diferenciais na época, ou três, né? Ele, além dele reproduzir o MP3, que era moda na época, lembrando pessoal, MP3, mídia, CD ou DVD. Esse modelo aqui não tinha a conexão USB nem Bluetooth. Na época, isso ainda não era disponível nos rádios, né? Então, o diferencial dele, tocava MP3, rodava MP3 e possuía toca-fitas digital com função auto-reverso. Tínhamos um deck normal, com a função toca-fitas, né? Tinha o deck 2 aqui, que era a função toca-fita e gravar. Aqui tinha a função de abrir. Por incrível que pareça, esse rádio ainda funciona. A função toca-fitas ainda funciona dele. Então, não existia teclas, play, pause. Simplesmente você abrir aqui. E outra coisa interessante, pessoal, os comandos eram digital. Tanto aqui, no botão para você correr a fita, ou parar a fita, ou play e pause normal. E também aqui tinha a função record, né? Quando você queria gravar uma música do CD, lá para a sua fita preferida, também tinha essa função. E também você conseguiria comandar o funcionamento da fita cassete, né? Pelo controle, pelo controle remoto você conseguiria, né? Isso era um baita diferencial na época. Só para relembrar aqui um pouco como eram os rádios mais antigos, tem o meu exemplar aqui que eu já mostrei no canal, que é o Gradiente Energia E600. Nessa época aqui ainda não tinha função auto-reverso, pelo menos nesse modelo aqui. E os comandos, pessoal, era tudo analógico, né? Tudo no botão, tudo com comando mecânico, né? Era tudo mecânico as funções. Já nesse modelo aqui, isso já não existia. Esse modelo aqui, ele era digital. O design dele, um design diferenciado, um design futurístico para a época. E um design que a Philips manteve por vários anos. Ela foi evoluindo os aparelhos, ela foi criando novas tecnologias. Ela introduziu USB, introduziu Bluetooth em seus produtos. E continuou com esse design aqui por um longo tempo. Se eu não me engano, ainda existem exemplares à venda com esse design aqui. Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano ainda tem. Porque esse design aqui, ele saiu por vários anos. Pelo menos o estilo de design, principalmente as caixas acústicas, né? Saíram com esse design por muito tempo. Um design aí que chama muita atenção, né? Tem aqui o tweeter, o mid-range. Tem aqui a saída de ar. Temos o subwoofer. Temos aqui, então, o disco charger. Aqui as opções de CD, né? No caso, o disco 1, 2, 3. A tecla de abrir. Para você poder abrir aqui as mídias, né? Ainda temos CDs aqui. Nas mídias dentro do aparelho. Temos aqui a função record. Temos o botão de volume. Temos aqui o sensor do controle remoto. Temos aqui a saída para fone de ouvido. Temos aqui o display. O display, ele possui quatro cores. Ele tem a cor verde, a cor azul e é também a cor, uma espécie de um amarelo queimado, um laranja. Ele também tem função dim, que é a tonalidade. Vou tirar aqui um pouco, tirar aqui o flash para ficar melhor, para mostrar para vocês. Ele tem três tons. Se você quiser mais forte que isso, ele tem três tons de luminosidade, né? Por exemplo, no quarto de noite você não quer uma luminosidade muito forte, você deixa ele fraquinho, que é a configuração que está agora. Tem os botões aqui das quatro principais funções, né? Que é a tuner, que é rádio, CD, auxiliar e tape. Auxiliar é a função mais universal de todos os rádios, porque liga qualquer aparelho, né? Você pode usar ele como auxiliar de um videocassete, que na época era usado, né? Videocassete, de um DVD. Você poderia ligar ele para auxiliar, que nem agora atualmente, um telefone celular. Você pode usar ele como auxiliar de um computador, que é a função que mais esse aparelho é usado pelo dono dele atualmente. É auxiliar de um computador. Temos aqui a tecla do bass, né? Essa tecla aqui aumenta o reforço dos graves. Temos aqui a troca de álbum, que é utilizado para quem escuta MP3 no CD. Temos aqui a função titular, né? Música mais, música menos. Play, pause e pare no teclado. Aqui a função display. Programa, mais para a parte do CD, né? O souffle. O clock time, que ele tem a função relógio. Você pode deixar a função relógio habilitada no display. E o disco, né? Não me lembro se é troca de disco. Então, pessoal, relembrando aqui, também tem a etiqueta dele, a identificação aqui, ó. As funções da época, 3 CD Charger, MP3, playback, compact disc, digital áudio, que era o CD normal, né? MP3, CD, CDR, CDRW, compatível. Produto da marca Philips, né, cara? Ainda temos aqui também, conservado, o adesivo original. Ele vinha em uma das caixas, não me lembro se era nessa. Eu acho que era nessa caixa aqui. Ele vinha colado aqui nessa parte aqui, esse adesivo aqui, ó. E o dono decidiu preservar, para manter a história do aparelho. Eu também costumava fazer isso. Tem um exemplo do meu rádio aqui. Os adesivos que vinham aqui. Eu acabei recortando e colando aqui, ó. Para deixar colado no aparelho, né, como era. Ele fez o mesmo aqui. O adesivo, que era uma espécie de propaganda, quando fica nas lojas lá exposto, é o que chama a atenção do público, né? Reprodução de MP3, CD, com uma fantástica experiência de som. A potência dele não era muito alta, né? Uma potência considerável, mas não muito alta. Um som mais doméstico, né? É duas vezes 30 watts, RMS, ou 1200 PMPO, que era... O PMPO era muito utilizado naquela época. O pessoal falava, ah, potência por canal e tal. Que é o que o pessoal, bah, comprei um rádio de 1200 watts PMPO. Mas, na verdade, você estava comprando um rádio que era duas vezes 30 watts. 30 watts para cada caixa, né? O reforço dinâmico de sons, graves em três níveis, que é essa tecla aqui do DPB. E o controle de som digital, né? Tanto no CD, na mídia do CD, quanto no rádio, ou no controle, né? Daqui temos o controlezinho dele, controlezinho pequeno, compacto, funcional. Ele trocava aqui o CD, ele tinha a função de troca de rádio, tape 1 ou 2, auxiliar. As funções de CD, né? Troca de música, troca de pasta. O dimmer on e off, que é o dimmer que eu falei para você, da função da... Na função aqui do display, né? E o disco, a função do reforço de graves. Então, está aqui apresentado o controlezinho também. O que chama a atenção também nesse modelo, a caixa de som é estreita. Ela é bem... Ela poderia ter mais profundidade, né? Acredito eu que daria um melhor reforço de grave, como esse rádio aqui, por exemplo. É bem maior as caixas. A profundidade dela é mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos. Essa aqui, ela é bem... Olhando por cima, assim, ela não é muito, muito profunda. Na parte traseira, pessoal. Na parte traseira, temos aqui a identificação da caixa de som, né? Temos aqui a especificação também do modelo, que é o FWB M35 barra 19. Informa aqui a impedância do alto-falante, que é 6 ohms. O pessoal me pergunta, quando eu faço o vídeo de rádios, né? Qual é a impedância? Quantos ohms tem o alto-falante? Normalmente, a gente não tem essa informação. Aqui, a gente tem a informação disponível na etiqueta original. Tem aqui o número de série, tem os códigos normal da fábrica. Tem o adesivo aqui, informando, que foi produzido na zona franca da Amazônia, né? No Distrito Industrial de Manaus. A outra caixa é a mesma coisa. Tem a identificação aqui. Identificação do fabricante. Temos aqui o famoso adesivo do laser, né? A identificação não chega a ser um adesivo, né? Na carcaça mesmo. O adesivo do laser, a classe do laser. O aviso para... O padrão também de evitar abrir o aparelho, caso você não tenha conhecimento técnico, por risco de choque elétrico. O carimbo aqui da produção, na zona franca de Manaus. Temos aqui o adesivo... O adesivo de controle de qualidade. Assim que o produto era finalizado, eles colavam esse adesivo aqui com controle de qualidade. Temos aqui mais algumas informações da fabricação, da potência. O modelo, como eu já falei anteriormente, é o FWM35-19. Ele é 30 watts. Ele opera em 110 ou 220 volts. Nas frequências de 50 a 60 Hz. E fabricado pela Philips da Amazônia, né? Então, temos aqui a entrada da antena AM. Acompanhava a antena de fábrica. Temos aqui a antena FM, que é simplesmente um fio conectado nele, da antena FM. Temos aqui uma das coisas que eu acho mais legal nos rádios, que faz o rádio reproduzir qualquer tipo de mídia, que é a entrada auxiliar. No caso aqui está auxiliar CDR. Você liga qualquer aparelho, inclusive um aparelho celular, hoje que você está olhando esse vídeo aqui, você consegue conectar um rádio desse aqui e transmitir o áudio dele para esse rádio aqui antigo. Temos aqui a saída de subwoofer. Nesse modelo aqui não vinha. Acredito que nos modelos mais completos da época vinha. As saídas para subwoofer. As saídas normal da caixa de som. A caixa AR em cima. Vermelho positivo, preto negativo. E a caixa abaixo aqui AL. Que são as saídas aqui de 6 ohms, como está avisando aqui também nessa informação aqui. Do lado de cá, teria um vídeo, né? Que não... Esse modelo não saiu. Vídeo out. Temos aqui... Esse modelo aqui ainda não era automático. Os atuais agora é automático a troca de voltagem, né? Se você ligar invertido, por exemplo, 110-220, você pode queimar o aparelho. Nessa época aqui ainda era com a famosa... A famosa interruptor, né? 110-220. Você, antes de ligar na tensão, você precisava saber em qual tensão. Você ia ligar e trocar aqui o seletor para não queimar o aparelho. Aqui um adesivo informando que o design foi desenvolvido pela Philips da Holanda. Bem interessante essa informação aqui. E, novamente, a etiqueta do modelo, né? Com o número de série, né? Modelo FWM35-19. A etiqueta padrão aqui que informa o aparelho, né? E a ventilação. A área de ventilação aqui. Toda essa parte que você vê aqui faz parte da ventilação do aparelho. da parte da fonte ali de alimentação dentro do aparelho. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo demonstração aí para relembrar a galera das antigas aí que teve esse modelo de rádio aí. O pessoal tem me pedido muito sobre rádios antigos aí. Está meio difícil de conseguir, mas hoje conseguimos gravar esse modelo aqui para a galera que é inscrito no canal que curte relembrar um somzinho antigo, relembrar um som, relembrar algo que fez parte da sua história, né? Agradeço aos comentários de apoio. Agradeço aos novos inscritos. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. E fui, galera!